Olá pessoal do Caxangá, nosso clube está fazendo agora no meio de outubro 88 anos, é um clube tradicional, conhecido, muito bastante conhecido no Recife, estamos aqui para falar um pouco sobre o nosso clube, uma forma de compartilhar com vocês o que temos feito, e tudo o que tem acontecido aqui no Caxangá. Carlos, final de semana bem agitado, nós temos a etapa do hipismo, como é que você vê o esporte e o legado que vocês estão aí responsáveis para manter esportes, inclusive que o Brasil tem em tradição, como o hipismo, o tiro, o golfe, como é que é essa responsabilidade de clube? O Caxangá é um clube que concentra cinco esportes olímpicos, a gente tem o golfe, que foi o esporte originário, vamos dizer assim, o Caxangá nasceu, foi fundado pelos ingleses, e o campo de golfe foi o primeiro esporte a ser criado aqui. Temos a hipca, que é uma hipca muito forte, temos grandes cavaleiros aqui com destaque, inclusive, sul-americano, temos o tênis, temos o tiro, que está em plena evolução, existe um resgate fantástico do tiro no dia de hoje, o tiro passou um tempo ainda um pouco morno e agora voltou a acender, muitos sócios amigos retornando ao clube, e temos um esporte novo, que é o Arco e Flecha, que tem despertado bastante o interesse de pessoas de fora do clube e também dos sócios. Caxangá é visto como um clube, realmente, como você falou agora há pouco, fundado por ingleses, é um clube eritizado ou não? Não, isso é mito, o pessoal diz que não, golfe é esporte rico, nada disso, o golfe é um esporte que você precisa ter umas aulas básicas, claro, para começar e iniciar, mas depois precisa de sua taqueira e comprar bolas de golfe para jogar. É um esporte fantástico que você, além do relaxamento que você tem, você caminha bastante, é um esporte muito saudável. Carlos, como é que é ser presidente de um clube que completa 88 anos no rol dos melhores clubes do Brasil e do mundo? Olha, ali, para mim é uma coisa natural ser presidente do Caxangá. Eu comecei a minha história aqui no Caxangá, eu era um adolescente ainda, eu tinha, sei lá, meus 10 anos, eu vim aqui, meu tio, eu tive um tio que foi presidente e outros dois que foram diretores, e Petrônio Muniz, teve Aluísio Monteiro e tive Cândido da Fonte, que foi diretor social, Petrônio Muniz foi o presidente. E eu comecei no hipismo, montando com o coronel, o coronel Paulo, na época. E depois eu me afastei, passei a maior parte da minha vida longe do Caxangá e agora, em 2012, eu retornei. Comecei a trabalhar porque eu tenho esse perfil, eu tenho um perfil de, eu gosto de contribuir. Para mim, isso é uma coisa que eu não sei ficar parado. Então, comecei a contribuir com a administração anterior de hoje, Jorge Vasconcelos, fui diretor social dele, participei da construção dessa vida social da gente hoje, que a cada dia cresce mais, montei os Réveiões, e aí fui interagindo com as pessoas, fui conhecendo gente e circulando bem, até que nasceu, nasceu essa proposta de eu me tornar presidente do clube, através dos sócios, um clube de sócios injuntou, me convidaram, porque perguntou se eu tomava para assumir essa responsabilidade, eu topei e estou aqui, encarando no meu dia a dia esse ofício. Obrigado.